Música Amigos do Manto Juventino, estamos aqui ainda na exposição de camisa dos Juventus que realizamos no Liceu Santa Cruz dentro do festival Somos Todos Moca, em homenagem ao aniversário da Moca e uma das coisas que faltava aqui na nossa exposição é o modelo atual do Juventus, o modelo 2022 da camisa dos Juventus mas isso já está resolvido porque o Alexandre aqui do Restauração FC, ele preparou para nós a gente tinha a camisa já, a camisa que se vende nas lojas por aí, só que faltam coisas, afinal de contas o Juventus não vende, não comercializa e também a fornecedora não vende o uniforme com os patrocínios montada como se fosse de jogo, mas como o trabalho dele é realmente criar esse tipo de coisas para a gente poder satisfazer as necessidades da coleção, então está aqui vamos ver o que aconteceu com a camisa que eu passei para ele, lisa, sem patrocínio, sem número, sem nada e o que ela se transformou? Boa tarde pessoal, vamos ver o resultado dela aqui a camisa atual de 2022, completa, igual modelo de jogo, com todos os patrocínios número 15 15 que é o número que eu escolhi porque é o número que eu gosto mais, realmente é o meu número favorito então acho que está aprovado, hein? Está aprovado Está aprovado, hein? Nós vamos colocar ela aqui já no lugar dessa aqui do canto para representar a camisa atual do Juventus às vezes a gente tem um fechamento bacana na exposição as camisas históricas do Juventus, terminando na mais recente que vai ficar aqui é isso aí pessoal, acompanha a gente nos próximos vídeos, curtam aí e a gente se vê Valeu! Valeu! Vamos colocar aqui E aí 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 E aí